ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Crianças vítimas de violência sexual são infectadas com o vírus HIV no Estado e familiares são os principais suspeitos de cometer abuso. Investigação, o ex-deputado estadual pode ser preso por desvio de dinheiro público. Ameaça à Zona Franca, presidente Michel Temer sanciona o projeto que pode prejudicar o polo industrial de Manaus. Às vésperas do Dia dos Pais, economistas fazem um alerta para quem pretende gastar muito com o presente. E no esporte você vai conhecer a história de dois jovens amazonenses que vão jogar em um time de base em São Paulo. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Nós começamos esta edição do Jornal em Tempo mostrando que os estupros a crianças e adolescentes têm acontecido com frequência aqui no Amazonas. A maioria dos crimes ainda é cometida pelos próprios parentes, principalmente pais, tios e até avós. E em alguns casos as vítimas acabam contraindo o vírus HIV. No olhar, o medo. Essa menina de nove anos foi abusada sexualmente pelo marido da avó, que já tinha um relacionamento com um homem há mais de um ano. A vítima morava com eles dois. Ela passava o dia na casa da tia, enquanto a avó e ele iam trabalhar. A avó chegava em casa só à noite, mas nesse dia chegou mais cedo e viu tudo. Quando eu abri a porta, eu vi ela sentada na beira da cama, com a mão cruzada e olhando fixo assim para ele, e ele com as partes íntimas dele expostas, esfregando nela. Só que ela estava de short blues e não deu tempo. Ela me contou também, contou para a delegada, que ele deitou em cima dela e ela empurrou ele, mas como ele era muito pesado, aí ele não conseguiu fazer, porque eu cheguei bem na hora mesmo, mas foi bem na hora que eu abri a porta que eu vi ele esfregando as partes dele íntimas nela. A maioria dos casos de abusos sexuais contra menores de idade é praticada pelos parentes. Este ano, um homem foi preso por estuprar a própria filha, uma adolescente de 15 anos. Ela ficou grávida dele e confessou à polícia que o pai a abusava desde os 13 anos. E quando recusava manter relações sexuais, a vítima era espancada. Já em abril, uma menina de 11 anos contraiu o vírus HIV, depois de ser estuprada pelo próprio tio na casa onde morava. Os abusos foram comprovados depois de exames. Ela foi diagnosticada com tuberculose em estado avançado por causa do HIV. Mas esses casos também são feitos por pessoas desconhecidas. A maioria é intrafamiliar, porém os últimos flagrantes que tivemos, as crianças foram abordadas no caminho da escola, foram abordadas por vizinhos, então assim, não é só intrafamiliar, a maioria é intrafamiliar, é de alguém conhecido da vítima, mas existe também aquele que é de um vizinho, é de uma pessoa desconhecida, é de um agregado, é de uma pessoa que a criança só viu uma vez. Em 2016, só na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, foram registrados 950 casos de estupros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, este ano, 164 vítimas foram abusadas sexualmente. Mas esse número pode ser muito maior, porque ainda tem gente com medo de denunciar. Quando é familiar, nós temos aí um manto de silêncio, um tabu envolvendo uma dependência emocional, por vezes dependência financeira, então a dificuldade de sair do seio familiar é mais difícil. Quando é fora da família, tem-se uma facilidade, mas a vítima fala. Em alguns casos, essas crianças são levadas para abrigos. Quando essas crianças que têm seu direito violado, elas são encaminhadas para o Conselho Tutelar, ou através de denúncias pelo Disque 100, ou alguém que vai pessoalmente e faz a denúncia. A partir daí, o Conselho Tutelar da zona verifica a situação, faz uma visita, e se a situação for verídica, eles entram em contato com o Juizado da Infância e Juventude, que determina que essas crianças sejam retiradas imediatamente. Neste abrigo da zona sul de Manaus, eles atendem cerca de 60 crianças e adolescentes, e desse número, 70% foram vítimas de abuso sexual. Por isso, eles recebem apoio psicossocial para tentar superar esse trauma. Elas chegam bastante fragilizadas emocionalmente, traumatizadas, inseguras, que é comum esse tipo de comportamento, insegurança, desconfiança, agressividade, e nós fazemos de tudo para que elas possam se sentir no local aconchegante, acolhedor, que elas possam se sentir protegidas. A pena de prisão para quem comete o abuso sexual contra menores de idade é de 8 a 15 anos. Mas depois de um crime como esse, o prejuízo maior é o trauma dessas crianças, que vão lembrar para o resto da vida que já foram vítimas de estupro. Tem que denunciar mesmo. Lá em Parintins, a polícia prendeu uma mulher de 21 anos acusada de ter espancado a própria filha de 3 anos de idade. A pequena vítima de 3 anos de idade apresenta sinais de espancamento por todo o corpo e indício de queimadura na orelha direita. A polícia chegou até a mãe da garota, depois que a mesma levou a vítima à unidade básica de saúde doutora Aldrin Versosa, no bairro Itaúna 2, na zona leste da cidade. A médica que examinou a criança chamou a polícia que deu voz de prisão para a mãe da garota. O delegado Adilson Cunha instaurou um inquérito para apurar o caso. Foi constatado, primeiramente, várias lesões nessa criança. Suspeitando dessa situação, o investigador de polícia resolveu trazer a criança junto com a mãe até aqui. A mãe no início negou tudo, falou que era apenas um brinco, que não tinha feito. Mas depois a gente averiguando com calma a situação e nós chegamos à conclusão que realmente a mãe havia exagerado nas correções com a criança. Já está aqui na unidade prisional de Paritins. Ela foi transferida nesta manhã. Poucos minutos antes de entrar para a cela, ela pediu para falar em particular com o policial civil José Maria Castro e fez uma revelação. Quem espancou a garota não foi ela. Segundo suas palavras, foi o seu companheiro. Segundo o delegado Adilson Cunha, amanhã a polícia irá notificar o companheiro para que o mesmo esclareça a sua participação na agressão à criança. A pequena vítima está sob os cuidados do Conselho Tutelar de Paritins no abrigo municipal Vovó Conceição. Que absurdo, né? Você vai ver a seguir, economistas alertam. É preciso organizar o orçamento antes de comprar o presente nesse Dia dos Pais. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto